Um dos limites dos direitos do consumidor é justamente o abuso do direito. Ou seja, ninguém pode exigir um frigorífico novo, só porque aquele que comprou tem a porta arriscada. Uma coisa é ter direitos, outra coisa é exercê-los e outra coisa é a dimensão desses direitos. Portanto, a exigência também depende daquilo que a pessoa tem direito. E em primeira instância, num caso normal, comum, a pessoa tem direito à reparação, seguida da substituição, se realmente a reparação não se subiu efeito. Agora, é preciso dizer que a reparação tem um prazo para ser feita. E portanto, é 30 dias, ou seja, a fim dos 30 dias, ou o bebê está reparado definitivamente, ou então aí não pode logo, mas pode pedir a substituição de um bem por outro. Mas, às vezes, nem é preciso que um produto esteja estragado para o consumidor ter direito à sua substituição. Eu experimentei com os meus colegas, agora pode ser um problema até do lado do Brasil. Do Brasil? Então, experimentei com o seu colega. Posso experimentar com o meu colega? O seu colega está fora de Portugal? Não, está dentro de Portugal. Tem que ser fora, depois dentro de Portugal. Basta não sirva para aquilo que foi comprado, que, neste caso, é permitir à consumidora falar com a sua família no Brasil através de videoconferência. Estou. Estou. O perito nomeado pelo tribunal anda às voltas com o computador, que garante estar em perfeitas condições. Eu não tenho rede de telemóvel aqui dentro. Será que é por causa disso? A informalidade desta sala de audiências torna-a mais próxima do cidadão. É aqui que a vida real acontece. E todos, todos mesmo, percebem o que aqui se decide em tempo útil. O computador, e isso eu já disse isto três ou quatro vezes, o computador tem de servir para o fim para o que foi adquirido. Se ele não serve, até pode ser o computador melhor que exista no mercado. Não é isso que está em causa. O computador foi substituído porque estava dentro dos dois anos de garantia. Não, a garantia não cobre tudo. A garantia não cobre mau uso no sentido de utilização indevida do equipamento. Um exemplo. O exemplo que falou, deixar que ir um equipamento, eles estão preparados para algum tipo de queda. Mas há quedas e há quedas e podem ficar danificados. A garantia não cobre, por exemplo, problemas de umidade. No caso dos telefones, um problema frequente e recorrente são as pessoas queixarem-se com problemas de umidade nos equipamentos. Depois vão para a casa de banho, tomam um banho, levam o telefone para a casa de banho, há vapores nas casas de banho, as pessoas esquecem-se disso, a umidade fica e o dano depois aparece. E temos aqui um caso em que o equipamento, a placa principal, está completamente corroída e danificada com contactos com líquidos. Muitas vezes, o que pode acontecer é que a placa eletrónica fica com este aspecto que é corrosão e o equipamento deixa de funcionar. A garantia é obrigatória, até para as coisas que compramos em segunda mão. E em termos de garantia, quanto tempo é que é? É um ano? Ah, é? Ah, já fosse mais? Não. Em qualquer stand é mais, é opcional do cliente. Pagará uma diferença e terá a garantia de 10 anos. Mas as extensões da garantia podem ser um logro, na exata medida em que, ao pagarmos uma extensão, estamos a pagar a garantia toda. Sem garantia de nada, continua a Wanda às voltas com uma depiladora a laser que nunca quis comprar. A partir de hoje, obviamente, eu sou muito mais bem informada e já não vou cair facilmente uma coisa destas, não é? E mesmo tenho uma arrumação, vou apresentá-la nesse período que é suposto. Mas na altura eu não sabia, não tinha esse tipo de informações. A culpa é também do Estado, quando o Estado não põe nos programas escolares a educação para a sociedade de consumo que está na lei. Uma semana depois, o Centro de Arbitragem conseguiu um acordo com a empresa. Então, se não se importa, coloca a máquina sobre a mesa que é para a senhora ver se está em condições ou não. A Wanda entrega a máquina e paga só os juros. Poupei, se calhar, dores de cabeça, futuras, no sentido de... Ou mesmo prestações, não sei, porque depois não sei até que ponto é que me poderiam ou não obrigar a pagar o valor total, não é? Porque voltamos à mesma questão inicial de que eu fui ou sim que me enganada de conta desta questão. Portanto, isto, no fundo, serve para um alerta para as pessoas não aceitarem nada de situações de telemarketing, telefónico, porque depois, às vezes, pode ser estas coisas. Quanto é que custou o erro? 120 euros. O que é que fazia com 120 euros? Passava um fim de semana com as amigas. Fala bem. Nós não queremos um país de cidadões. Queremos um país de cidadãos. Cada português tem o Portugal que merece. Os cidadões contentam-se com o Portugal dos pequeninos. Como é possível? Como é possível? Os cidadãos lutam todos os dias por um Portugal civilizado. Eu disse, olha, como quiser. Ou me faz o preço certo, que eu costumo pagar, que sei qual é que é, ou então vou entrar ali e faço peça. E o senhor depois disse, ah, peço desculpa, se calhar enganei-me, pois normalmente paga xis. E depois normalmente pago xis. E resolvi a situação. Andressress 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, E aí 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 A CIDADE NO BRASIL